Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou ensinar como Ver onde foi gravado A casa, quer dizer, onde foi gravado O filme Superman vs Batman Vocês vão lá no Google Maps Google Maps? Cadê o Google Maps? Google Maps Nossa Google Maps Cadê o Google Maps? Aqui Achei Vocês entram aqui Vocês escrevem isso daqui Espera um pouquinho Vocês escrevem isso daqui Isso daqui Burstown Residência Escreveu igualzinho, mas não precisa Não precisa Dessas coisas letra Grande Mas aquele bagulho Não é, esqueci o seu nome Tem que fazer aqui Vocês pesquisam Aí vai fazer isso daqui Burstown Residência Você sobe aqui Você vem aqui Você vem aqui Ver por dentro Aí tem aqui A casa Eu não assisti ainda o filme E eu não sei onde que é dessa casa Mas eu vi o vídeo de um cara Eu não vou falar o nome do canal Aqui é a garagem Aqui é a garagem, né Tudo Aqui, aí você vai pra frente Você vai pra frente Aí tem um carro do Batman O melhor de tudo que é tudo HD Aqui, ó Pra você observar melhor O carro O carro Aqui, ó Aqui, ó Eu vou subir aqui a escadinha Aqui Aqui, ó Tem umas armas dele Aqui as armas dele Que ele usa Tem um monte de coisa aqui Pera Eu não vi aqui Ah, tá Tem ali, ó Tem uma roupinha É do Batman aqui É do Batman mesmo? É, o Coring Ele escreveu na Camisa Do Batman mesmo Que é do Batman Pera Aqui Sobe Aí vocês vão vendo aqui Tudo É, voltei galera Desculpa que meu gravador Ele tem Um tempo, né Aí já passou o tempo Mas vamos continuar indo aqui Aí vocês vão vendo Aqui, ó Olha que da hora Aqui, ó Não vou ficar mostrando muito, tá? Isso foi o vídeo Se gostou Dá um clique no gostei É Talvez eu vou ensinar Como colocar o root No Android E é isso galera Esse foi o vídeo Se você gostou Dá um clique no gostei É isso Valeu Falei